Pode é isso, que aí tira o profissional do seu serviço pra vender o cachaceiro. Pronto, eu boto isso no YouTube, aí é que essa Bianca folgada mete o pau mesmo. Vamo ver se você tá esperto, já pagou 100 brindes, só que foi duas vezes de 60. É aquele que já tava marcado aqui, na outra folha, né? Ih, tu contou dinheiro? Já não. Não? Porque o padre disse que ele ia ficar na sete vai cair, né? Se ele pagou, eu amarquei aqui e vai bater a conta. E aí, louco, não enxerga nem nada, hein? Tá gravando o que? Tá gravando o que? Tá gravando? É o tamanho do maqueiro. É o tamanho do traçado que vem com a marca, né? Aquele ali que vai pra levar eu e tu junto. Cadê aonde? Eu acho que tá morrendo ali. Deve ser bebida, né? Deve ser bebida, né? Não sabe beber. Bebe, não come. Não, não se alimenta. Mas se não correr, qual o risco de morrer nesse sol? Sim. Não se preocupe que sem a informação ninguém fica. Sempre há um jornalista na praia. Sempre há um jornalista na praia. Sempre há um jornalista na praia. Mas não muito não, é uma bonita caminada. E aí, príncipe, tudo certo? Chico Boi. E aí, príncipe, tudo certo? Chico Boi. Cró, cara, provocausse o maqueiro. Quanto a margem aqui, pronto. Sim, a margem é uma perna. Tá bem de cedo, né? Tá bem de cedo.